Caciano? Oi? Ótimo, que bom que você apareceu. Tá, mas... Como que você tá falando comigo? Meus poderes estão voltando, mas... Não consigo controlar a luz muito bem. Ahn... Mas você tá trancado. Eu sei, mas eu sei que você me trancou num lugar distante. Sobre o que que você quer conversar? Eu sei de tudo que você precisa saber. Sobre... Esse multiverso. Você sabe? Sim. Então... Então... Então me diga. Eu sei. Nós temos um pacto. E eu preciso que você derrote o Wither. Primeiro. O Wither Boss? Essa criatura é uma das criaturas mais malignas. Que assombra este mundo. E com a minha ajuda e meu poder, você conseguirá. Nunca ouvi falar desse bicho aqui. Pera, você não tá me enganando não, né? Como que eu te enganaria? Se eu estou preso com você? Tudo bem. Apenas quero saber sobre o multiverso. Derrote ele. E eu te contarei... Bom... Meu... O Deus tá ficando fraco de novo. Apenas uma dica. Pegue as partes de armadura pra derrotá-lo. É... Totem? 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 Me fala, mano. Me fala, meus amigos. Tudo bem com vocês? Me chamo Cassiano. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Alpha Squad 2. Eu não sei se eu vou confiar muito no nosso Totem, mas ele disse que tem uma armadura mais poderosa. Que é a que eu uso aqui na série. Que é uma armadura com o próprio poder dele, mano. Então, eu tava dando uma olhadinha aqui no meu livro de receitas. E ele disse que tem um poder da nederita. Na verdade, eu não sei ainda muito bem como é que eu faço, mas eu posso ter a essência de nederita ou eu posso ter a nederita ingot. Cara, eu não sei muito bem como é que eu faço, mas eu acho que eu consigo grafitar esse item aqui de nederita essência. Eu vou ver quais que eu tenho as coisinhas aqui. Provavelmente, eu só não tenho o bafo do dragão. Mas, de resto, vamos ver aqui, ó. O que que nós temos? Vamos ver se nós temos lágrima de ghast aqui. E não temos aqui. Vamos dar uma procurada ali na nossa base 2, né? Opa! Chegamos aqui na nossa base 2. Tomar muito cuidado. Deixa o mimir aqui. E beleza, galera. Vamos ver aqui dentro do nosso baú o que que nós temos. Ó, tem uma cabeça de wither aqui. Eu sei que quando eu fui pro neder, eu peguei bastante cabeça de wither, mano. Bastante cabeça de wither. E também bastante coisa. Tem um elytra aqui que nós vamos precisar no dia de hoje também. Eu ganhei do baianinho quando ele foi no The End. Cara, eu não sei aonde que tá, velho. Cara, será que tá dentro dessas mochilas que tão aqui? Essa mochila não tem nada. Essa mochila também não tem nada. E essa mochila tem aqui, ó. 21 crânio de wither. Que, na verdade, dá 22. E também tem nederita. Quando eu fui no neder, buscar um pouco mais de nederita, meus amigos. Então, nederita é que não falta pra nós aqui na série, beleza? Então, eu vou colocar aqui a nederita aqui, ó. Nem vou duplicar nem nada, não. Mas o problema é que vai faltar energia. Deixa eu pegar essa máquina que temos aqui. Vamos pegar essa máquina. Na verdade, vamos pegar todas essas outras máquinas aqui. E vamos voltar lá pra nossa residência. Certo, galera? Voltamos aqui pra nossa casa. Vamos descer aqui no nosso incrível salãozinho, olha só. Esse daqui, galera, pra quem não sabe, era o salão onde tinha um monte de... Uma forma de ferro, né? Totalmente eficiente. Só que começou a travar o servidor e eu tive que tirar todas essas máquinas que tem aqui. E aqui eu só vou ter os blocos de energia, né? Vou ter os blocos de energia aqui. Onde eu vou colocar agora a minha máquina de fundição. Vou jogar todas as minhas nederitas que eu tenho aqui, né? E também vou pegar também aqui, ó, dentro desses bloquinhos aqui, os upgrades, tanto de velocidade quanto de energia, meus amigos. E vou instalar dentro dessa máquina aqui pra poder ser mais rápido pra nós. Bom, eu vou pegar um pouco de minério de ouro pra nós fazermos a nossa nederita. Ouro e diamante, cadê? Diamante, ouro, um pouquinho de cana de açúcar. Lágrima de gás também. Temos aqui... Hum... Bom, eu acho que só isso aqui já dá. Um bagulho chamado Stronghold. Beleza, galera. Peguei aqui um pouco de ouro aqui. Então, vamos só fazer uma crafting table incrível aqui. Pra nós já fazermos também a nossa nederita, né? A nossa nederita. Pra quem não sabe como é que faz a nederita, galera. Eles precisam desses fragmentos de nederita, né? Que, na verdade, isso daqui ainda nem a nederita é. Então, vocês vão pegar aqui, vão juntar quatro nederitas com quatro ouro. E vai dar uma barra de nederita. Ou seja, eu vou fazer aqui o máximo que eu conseguir de nederita com todos os ouros que eu tenho, né? Quinze. Aí eu preciso pegar aqui. Faz mais uma. E dá pra fazer mais uma. Ou seja, 17 nederitas. E vai ficar sobrando fragmento de nederita, mano. Temos aqui agora fragmento de nederita. E vamos também fazer aqui as nossas coisas de diamante, né? Os nossos... Beleza, ó. Peitoral, capacete e botinha. E também vai faltar a nossa calça. Olha só. Que massa, meus amigos. Bom, eu já poderia transformar tudo isso daqui em nederita, mas... Calma. Pelo que eu sei aqui, o Totem, ele disse que... Vamos pegar o poder dele, né? E pelo visto aqui, ó. Como vocês podem ver. Existem duas formas. Existe a forma da nederita com a Wither Essência. E existe a forma da Wither Ingot. E praticamente é a mesma coisa. Então, galera. Vamos transformar aqui a nossa armadura diamante em armadura de nederita. Beleza? É assim que se faz a bancada de ferraria. Vamos pegar a bancada de ferraria aqui agora. Vamos colocar ela aqui. E vamos jogar todas as nossas peças. Ou seja, vamos ter uma armadura completa de nederita, meus amigos. É isso mesmo. Mas o Totem disse que eu preciso ativar com o Wither... O poder do Wither. Então, eu vou me preparar aqui para nós podermos fazer uma viagem longa para esse lugar que está aqui, ó. Stronghold. Ou seja, está mais ou menos a... Um milhão de quilômetros, mano. Um milhão de quilômetros, cara. Então, vou pegar aqui bastante foguete. Vou colocar um encantamento na nossa Elytra de durabilidade, né? E vamos ver o que vai dar aqui. Então, deixa eu tirar essa armadura daqui do meu negócio. E vou colocar ela aqui dentro para não perder ela. Beleza? Seguinte, galera. Já está tudo pronto aqui para nós podermos já fazer tudo bonitinho. E eu acho que já está tudo pronto. Bom, eu já consegui a minha Elytra aqui com remendo e durabilidade 3, meus amigos. Eu acho que ela vai chegar lá onde nós temos que chegar. Mas, para isso, eu vou colocar aqui, ó. Ela vai ficar... Eu acho que ela está aqui nas minhas costas, mas eu não sei se ela voa. Será que ela voa? Ela voa! Ela voa dentro das minhas costas. E eu posso usar ainda uma armadura, meus amigos. Cara, isso daqui é incrível. Mas, para isso, eu vou precisar de um pouco de papel. Será que eu tenho papel aqui? Ó, tem um pouco de papel aqui. Eu não estou enganado. É assim. E um pouco de pólvora, tá? Será que é um papel e três pólvoras? Isso, olha só. Um papel e três pólvoras vai dar voo 3, meus amigos. Bom, eu acho, eu acredito que isso daqui já deve dar. Vamos pegar um pouco do olho do End. E vamos ver se o olho do End vai servir para fazer alguma coisa. Mas, antes disso tudo, deixa eu pegar aqui uma Waystone. Ou, talvez, durante o caminho eu encontre uma Waystone. Mas, na verdade, por que eu estou indo para o The End, né? Você deve estar se perguntando. Bom, por culpa desses frascos aqui. E esses frascos vão ser ideais para eu poder pegar, né? As outras coisas que eu preciso. Eu preciso de bafo do dragão, meus amigos. Para poder fazer a nossa armadura de Wither. Então, eu tenho o crânio de Wither e já tenho o Lágrima de Ghast. Ou seja, agora só vai faltar mesmo o bafo do dragão. Então, espero que... Ainda não tem um aeroporto aqui, mas... Três... Dois... Um... E... Partiu! Bom, galera. Eu acho que eu já cheguei perto aqui do Stronghold. Eu acho que ela deve estar dentro do oceano. Porque está mostrando para mim aqui que ela deve estar por aqui, mano. Vamos subir um pouco aqui. Vamos sobrevoar aqui. A região. Vamos ver aonde que ela está, velho. Ela está para esse ladinho aqui. Aqui, ó. Está mandando descer aqui, ó. Vamos embora descer. Mas, antes, vamos fechar aqui com terra. Vamos embora dar aquela descida. Nunca desça assim para baixo, tá? Mas, nós temos que ir para poder pegar o poder do nosso totem. Ó. Achamos a Stronghold, meus amigos. O olho que o Finn vê. Hum, interessante, hein? Agora, bora procurar o portal aqui. Seguinte, galera. Eu acho que estamos aqui, ó. Já achamos aqui o nosso portal do The End. E, bom. Pelo visto, ninguém veio nesse portal do The End aqui, mano. Eu acho que eles vieram em outro portal no The End. Então, chegou a nossa hora de buscar o poder do totem.